Moça, a prefeita tá aí? Eita, ela acabou de sair E agora ela tá dando pra fazer revés, certo? Eu acabei de ver ela entrando E como esse é o nome mesmo? Paulete, conhece? Se tu não me deixar entrar, tu vai conhecer a Paulada Minha prima Deixa logo essa doida entrar Olha, tu me respeite Que arranca essa tua língua no dente A prefeita tá correndo Olha, prefeita Amanhã eu quero todos os buracos da minha rua tapados Tá me escutando? Tô, senhora, tô Agora deixa eu voltar aqui amanhã Rapariga ruim